Aquela rosa que tu me desce, com carinho plantei Em poucos dias, ela brotou, pensando em ti eu chorei O meu amor, pela roseira, é igualzinho ao teu Todas tardinha, ela eu regava, lindos botões florescer A primavera foi se acabando e a roseira secou E tu também me esqueceu, com outro homem casou Triste e chorando, vejo a roseira, só teus espinhos ficou Malvado espinho, que em meu peito cavou A primavera foi se acabando E a roseira secou E tu também me esqueceu, com outro homem casou Triste e chorando, vejo a roseira, só teus espinhos ficou Malvado espinho, que em meu peito travou E tu também me esqueceu, com outro homem casou